Salve galera, retornando aqui pro blog Piloto de Fogão Muito tempo que a gente não coloca uma receita Hoje vamos colocar então, né? Vamos aí retomar as atividades do Piloto de Fogão Tô aqui com meu sobrinho Tales Quando vocês viram ele, ele nem aparecia na câmera, eu acho Hoje o cara tá da minha altura, brother Pois é, tá aí, o Piloto de Fogão já tem 3 anos Já tem 2 anos que você gravou 2 anos de Piloto de Fogão 2 anos, o cara tá dando fermento pra esse moleque Então, receita de hoje é o seguinte, cara Todo mundo tá falando muito que tá indo em cinema E agora no cinema tem a pipoca gourmet Chama pipoca gourmet, tá? Ai meu Deus Então é o seguinte, nada mais é do que uma pipoca doce com leite ninho Pronto Então a gente vai ensinar a fazer, todo mundo tá comendo e falando assim Nossa, como é que faz essa pipoca com leite ninho? Será que eu ponho leite ninho lá dentro da panela e estoura a pipoca? Não, espera Então a gente vai fazer pipoca com leite ninho Que é o sucesso dos cinemas aí e tudo mais Vamos aprender ingredientes poucos Receita fácil E segue aí, daqui a pouquinho a gente volta Bom, ingredientes então da pipoca de leite ninho aqui O que que vai rolar? A medida Você faz na medida que você quiser Ou seja, o que você pegar pra medir o milho Você mede o resto Eu medi nesse copo Você pode medir numa xícara Você pode medir em colherada Sei lá Pega qualquer recipiente pra fazer a medida Então, uma medida de milho de pipoca Um milho de pipoca de boa qualidade A mesma medida De açúcar Açúcar refinado Que eu tô colocando A mesma medida De água E metade da medida De óleo Metade da medida que você estiver usando Você usa de óleo E o leite ninho Que não tem medida Vai usar o tanto que for necessário O tanto que for Do seu gosto Beleza? Bora fazer a pipoca de leite ninho Bom, então o negócio é o seguinte Se você tiver uma pipoqueira Primeira dica Usa a pipoqueira Eu não tenho pipoqueira Então vai rolar uma panela aqui E uma tampa improvisada E pá Daquele jeito que vocês conhecem O piloto de fogão já Sacou? É assim que as coisas são Vamos nessa Vamos acender o fogo O seu lá pitano Eu acho que eu dou talhos aqui Oi Vamos Acender o fogo Eu vou colocar de cara O óleo O milho A água Eita E o açúcar Toda vez Só o leite ninho Que não vai aqui E aí cara Mexe isso bem, tá? Mexe isso no fogo Até esse açúcar Começar a dar uma engrossada Nessa água aqui E formar meio que uma calda Bom, então a gente foi mexendo Até a água dar uma secada Tá vendo? A água secou bem Já deu uma secada boa E já vai começar a estourar As pipocas aqui E aí é hora de tampar Começou a estourar a primeira Segunda Já era Aí tem que tampar Um negócio aqui De vez em quando Você levanta a panela E dá uma rodada nela assim E deixa estourar Quando começar a ficar Mais longo Um estouro do outro Tirou do fogo E abemos pipoca doce Ó Temos pipoca caramelizada Agora a parada é o seguinte Vamos mexer com isso aqui E com o leite ninho Bom Vou colocar meus pipocas aqui Num recipiente Que eu vou precisar de espaço Pra mexer elas E aí eu vou colocar leite em pó O tanto que eu quiser E vou Misturar bem Pra grudar nelas todas Beleza? Vou fazer isso com a pipoca toda Já mostramos o prato pronto Pra vocês Pipoca com leite ninho Gente eu tô muito pequeno Pipoca com leite ninho Experimenta aí cara Pipoca com leite ninho Tá pronta Tá pronta Ó Continuindo até um Pote de pipoca Pra gente colocar Então é o seguinte Viu aí como é fácil Pipoca com leite ninho Pode fazer Você vai curtir demais Pra quem gosta de pipoca doce É uma delícia Lembrando O Thales tem um canal O Thales tem um canal no Youtube Thales com ZH e 2L Ele é especialista em biscoito e artesanato Uma parada bacana Acessa lá Beleza? Procura Thales Máximo no Youtube Bom Quer falar com a gente Pode mandar e-mail Blog Pilotos de Fogão Arroba gmail.com Tem o Facebook Pilotos de Fogão Tem o Twitter Arroba Pilotos de Fogão Segue a gente no Insta Pilotos de Fogão Beleza? Muito obrigado Qual que é o Face lá? Meu Facebook É facebook.com.br Atelier Thales Máximo Atelier Thales Máximo E instagram.com.br Thales Máximo Muito bem Pode seguir o Thales lá também No canal No Instagram E no Facebook Bom Pilotos de Fogão Fica por aqui Rola o Snapchat também Snapchat Você tem Snapchat? Tem É Thales Máximo Só que não tem É Thales Underline M X e M Isso aí Eu não sei o que é Snapchat Valeu Até a próxima Tchau Tchau